A atividade e a exposição do tema foi ensaio Limang Midar no Kakuta Kroatne Halau e Ressamanane Iadili. Presidente da Comissão Organizadora Domingos Ressurreição Hateten, evento realiza também a disciplina Unidade Curricular Nebedurante Aprenda Onar. Presidente da Comissão e Ressamanane Iadili. Presidente da Comissão e Ressamanane Iadili. Presidente da Comissão e Ressamanane Iadili. Presidente da Comissão e Ressamanane Iadili.